Não, mil vezes não! Eu vou me jogando aqui de cima e não importa o que aconteça, eu vou ser um novo MC Kevin! Filho, desce logo daí! Não, filho, não desce daí! Calma, calma, o papai vai te pegar, tá bom? Não pula, por favor, filho! Não, mil vezes não! Eu vou cair daqui a hora que eu quiser! Filho, não, filho, você se machucou! Oxi! Filho, mas eu me machuquei, papai! O que aconteceu com você, moleque? Eu falei pra você não fazer essa babaquice! Por que você foi querer pular lá de cima e você não viu que era mais de 20 metros? Agora que a gente tá aqui dentro da base militar do nosso inimigo Venom, a gente vai ter que explodir o exército dele! Tá, mas cadê ele? Foi a Chihook que botou essa ideia na minha cabeça, cara! O que a Chihook falou pra você? Ela falou que ia me dar a TTE se eu caísse lá de cima! E você vai acreditar naquela mocreia? Olha só, filho, a nossa única chance de fugir daqui é com esse super avião, que é o avião maior do mundo! Então vamos entrar nele! É um dos maiores aviões da FAB do Brasil! Caraca, filho! Os motores desse avião foram feitos pela GE Selma, a melhor empresa que fabrica motores de avião do Brasil! E eu duvido que você passe por baixo de uma ponte com esse avião! Será que eu decolo de uma xarré, filho? Nunca, né, cara? Então vamos embora! Decoora, malar! Nunca façam isso em casa, isso é apenas um videogame! Passa por baixo da ponte, careca! Pera aí, deixa eu tentar, filho! Será que eu consigo? Eu não sei, mas você... Esse avião é muito enorme pra fazer isso, mas eu vou tentar! Pera aí! Camilo! Pera aí! Pera aí! Girra! Olha só! Olha só! Filho, acho que a gente vai morrer, filho! Não vai não, cara! Eu confio em você! Filho, a gente... Não! Não! Poxa, filho, mas quase que eu consegui, você viu? Você bateu o rabo do avião e agora a gente tá preso no Pantanal! Esse avião é muito rabuda! Agora olha só, filho, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que sobreviver à selva! Sim, papai, e encontrar esse Hulk que fez tudo isso com a gente! Isso parece aquele jogo que eu jogava na infância, chamado The Forest! Filho, eu tô sem esse F4! Olha aí! Nossa! Vamos se destombar, seu super carrinho, que a gente vai explorar o Pantanal do Scorpion Gamer! O que você acha da gente apostar uma corrida de quadriciclo e fazer manobras aqui no Pantanal Mato Grossense? Uou! Vamos ver como é o mais veloz! Uhul! Nossa! Nossa, Malu! Cuidado, cuidado, água! Olha só, Malu! Nossa! Será que a gente pode esforçar esse muro escalando aqui, ó? Hã? Será? Deixa eu ver! Subindo pau aqui, ó! Tenta! Ah! Ah! Nossa! É o mercado secreto! Uhul! Tem muitos caras pra gente meter pau ali! Não são caras, são fake caras! Será? Acertei, 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 Naro! Uou! Uou! Uhul! Deixa eu ver! Uhul! Ih, não consegui! Nossa! Eu caí em pezinho, pessoal! Eu acho que eu sou o melhor piloto, hein, filho? Deixa eu ver! Eu vou ter que chegar até você, cara! Hum! Aonde ele foi, hein? O que que é isso, mulher ruim que chegou aqui? Eu peguei o seu outro filho e vou aplicar a injeção em vocês, totos! Não! O meu outro... O seu irmão! Ela pegou o seu irmão! Papai, bate-me-la! Ela vai me matar, filho! Eu não posso bater mulher! É contra a lei, filho! Ai, para! Mas eu sou um bebê! Não! Toma essa, sua abortista lacraia! Foi derrotada por um bebezinho! O seu filho está prestes a morrer! Filho, a gente vai ter que salvar o seu irmão agora! Sim! Salabim! Aonde será que ele está? Espera aí, deixa eu... Ah, sim, Salabim! Pode ser só pra mim! Aqui, ó! Achei! Se eu pegar no celular dela aqui, ó! Pegar no celular dela! Deixa eu só botar o Face ID aqui! A Face ID na cara dela, pronto! Foi no Face ID, liberou! Aqui! Onde é que ele está? Ih, filho! Você não vai acreditar onde é que ele está! Onde? Ele está prestes a cair dentro de um triturador de carne moída! Não! Eu vou te dar o meu irmão! Vai lá, filho! Eu vou ficar aqui esperando, ok? Cadê você? Tchau, André! Pra baixo! Tchau, papai! Já volto! Vai, filho! Eu vou esperar você salvar o seu maninho! Ah, please! Someone help me! Não! Me soltem, tubarões! Me solta, Alequina! Por favor! Ha, 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 ha! Agora eu vou fazer pudim de bebê-aranha! Porque a X-Hulk me ajudou! Porque o seu pai traiu a gente! Ha, 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 ha! Não! Eu vou cair no triturador! Ah, ha, 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 ha! Lixo! Ah, tubarão! Te amo! Você nunca podeu matar o irmão! Maninho, me salva, maninho! Me salva! Eu já vou te tirar daí! Primeiro eu vou acabar cá! Maluca! Ai, eu vou acabar com você, garoto nojento! Eu que vou acabar com você! Foi lá, me esboaia! Vai, que é o abortista, maninho! Mata! Toma! 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 Pega ela, maninho! Pega ela, maninho! Toma! 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 Caçafada! Toma! 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 Isso, dengosa! Acabou caindo no meio do voo! Ah, tá vivo! É satanás! Morre! Obrigado, maninho! Você me salvou! E aí, cabeçudo? Agora a gente pode sair daqui e ir embora aí com o papai! Fala, cabeçola! Beleza? Fala, cabeçola de arroz! Cabeça de bola! Cabeça de pica! Ah, cabeçola de peguiço! Fala, cabeçola de palavrão! Não pode! Não! Pessoalzinho, muito obrigada pela dimensão! Nós salvamos o nosso irmão! Eu vou faltar pro papai! Não! Corre! Corre, maninho! Os links estão tudo vindo atrás de nós! Sim, cara! Parece uma manada! A gente tem que pegar as manadas e fugir! Aqui! Ah! Ah, socorro! Eles vão seguir a gente pra eternidade! Por que você foi pegar a carne do filho dele? Eu precisava comer uma carne moída! Nossa! Eles estão atacando as mulheres na praia porque estão usando biquíni e fio dental! Ai! Sim, cara! Eles estão achando que é carne! Sim, 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 sim! Por que a humanidade saiu do ciclo natural? Eu sou muito mais rápido que você, maninho! Olha pra mim! Olha aqui! Eles nunca vão me pegar! Agora a gente pode parar e esperar! Aqui, ó! Maninho, eu vou me sacrificar pela vitória! Não! O que você vai fazer? Olá, Lachbam! Meu Deus! Você acabou com isso! Toma, Lênis! Toma, Lênis! Nossa! Salvamos a praia! Não! Você vai pegar minha bicicleta! Não! Ah! 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 Não! Não, meu filho! Agora essa bicicleta é minha! Ah! Ai, meu Deus do céu! Eu vou te acertar! Vai nada! Vai nada! Ah! 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 Eu te acertei, seu campeão! Tá bom, maninho! Agora que a gente já salvou a praia, o que a gente vai fazer? A gente tem que detectar quem que botou os liches atrás da gente! Provavelmente a sua irmãzinha! Mentira que foi a minha irmãzinha, a Gwen! Sim! Agora a gente vai pra escola! Vamos! Vamos! Partiu estudar muito e beijar garotas! Eu amo a escola! Sim! Ué! Ah! Agora vocês estão presos aí dentro, crianças! Tô com o tatá, tia! Me tira aqui, tia! Professora moribunda! Não estou de aqui! Eu não! Agora vocês vão sofrer uma insolação! Maninho! Você tá vendo aquela vagabundagem? Eu tô vendo! Cora! Ela prendeu os bebês dentro daquela guarnição! A gente vai ter que dar um jeito de acabar com aquela mocréia! Sim! A gente pode de alguma forma pegar... Fazer o quê? Tem alguma ideia dentro da sua cachola? Eu não sei! A única ideia que eu posso ter é eu pegar a minha soft que tá na minha mão e dar um peteleco na orelha dela! Mas é muito simples! A gente pode pegar um carro desse, jogar lá em cima e levar pra os leis esconderem ou algo assim! Isso! Vamos sequestrar ela! Aqui o saberão! O saberão! O saberão! Olha, eu vou chegar aqui só e ver o som alto! Vamos ver se ela vai gostar! Ih, ó! Bota o funkzão! O que barulho é esse? O que barulho é esse? O que barulho é esse? Não, eu já sei o que vou fazer! Adoro saber! Tchá, tchá, tchá! Senta, 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 senta! Tchá, 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 tchá! Senta novinha! Senta novinha! Me pega! Me bota de lado! Me bota de quatro! Me bota de quatro! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Vai, mamãe, vamos levá-la para o pré-agulha, sua favelada no juta! Eu adoro uma salveira! Parece que o fantasma está pilotando ela! Ela gosta de favelada! Vamos embora! É o fantasma de esparca, garota! Tchá, tchá, tchá! Olha a música! Yeah! Sai da frente que eu trai o engente! Tchá, tchá! O que é isso? Maninho! Me pega de frente, me bota de papo! Foi a mulher, foi a mulher baixa! Foi a mulher baixa! Foi a mulher mais fácil de pegar na minha vida! A polícia está atrás de mim! Corre! É o som alto! Eu só estou com você! É o som alto? A polícia não gosta de som alto! Foi o carro rebaixado! Vamos, maninho! Vamos, maninho! Corre pra caramba! Eu estou chegando! Você está vira horrível de pilotar, maninho! Estamos chegando na praia! Estamos chegando na praia! Ai, o cara me bateu! Você não era, maninho! Com tudo na reta! Não vai com tudo na reta, maninho! Ah! Você vira! Ah! Foi pra dentro da água com aquela mulher! Que estava... Acabando com as crianças! Pronto! Agora a gente só vai pra aí! Só vai as coisas! Ai, o que será que aqueles garotos se deram? Eles acabaram com a minha amiga Lequina! Hiiii! Hey there, Karen! Falcão só anda com falcão! Sim! Águia só anda com águia! Amigo de pi... P... É! Agora vamos voltar pra cidade! Vamos pra escola! E vamos libertar nossos amiguinhos! Sim! Papap! 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 Maninho! Como que nós vamos libertar eles? Pera, a gente não precisou libertar eles! A gente pode usar eles como escravos e mão de obra barata pra fazer celular pra gente vender! Isso é ideia de... Primeiro... Último... De mundo de terceira classe! Você tem que vencer em primeira! Tem que dar liberdade por ser dessa! Mas na China eles fazem isso e são muito ricos! Que país que a gente tá? Estados Unidos da América! Então! A China! Você pode ver! Ela não vai crescer igual o Japão! Porque eles cortaram a natalidade e não vão crescer do registro nunca! Mas a gente ainda faz isso! A natalidade cresceu talo, né Maninho? Porque aqui... Aqui a gente não tem dó! Os chinos são muito virjola! Deve ser por isso! Aqui não tem isso! E você viu? A gente vai poder unir o bom do casmudo! E você viu? Que lá na China... 27% dos homens são beijinhos ainda! Sabe por que, Maninho? Porque é muito importante! Para eles fazerem alguma coisa! A stats... Até o meu... Até o meu... Arigató ali, babá... Arigató ali, babá... Ih, Maninho! Aquele que ele quer ler chines, ó! Ai, ele tá saindo! O de cabelo pra cima! Ih! Pronto! Isso aí, os K-Pops! Ó, K-Pops! Deus abençoe vocês! Tamo junto, chineses! Obrigado, não solta uma bomba em nós Valeu Tchau